Irei tentar completar uma receita de queques da Patrícia, não num balcão de cozinha, não. Eu irei completar a receita em cima desta mesa de ping-pong. Enquanto dois campeões da modalidade levam a cabo uma partida sem tréguas. Pões a receita e queres a receita, não queres? Vai-me dizendo o que é que eu tenho que fazer. Então tens que pôr, eu queria achar a receita que era bonita, duas chávenas de farinha. Acho que tens bem isso, já estou preparadinho. Meia chávena de cacau. Meia chávena de cacau. Mas só meia de açúcar. Isto é açúcar? Ah! E mais este? É o sal e o fermento, o que ainda houver ali. O que ainda houver de fermento onde? É isto? Ah que caiu com a bola. Entrou-me aqui uma bola? Ok. Já está? Sim. Pronto. E agora tens ali... Mexe isto? Mexe isto, mexe isto. Mexe já isto? Numa taça, misturar bem a farinha, o açúcar, o cacau, o fermento e o sal. Sim. A pouco e pouco, adicionar a água... Ah! Espera. Adicionar a água, sim. Sim. E vai mexendo. Isto é pouco e pouco. Mexendo, sim. Isso. O óleo e o vinagre. Espera aí. Isto vai ficar o melhor vôlego de sempre. Isto está pior que a minha cozinha. Isto é óleo? Isto é óleo. Ok. Vai todo. Pronto. E o vinagre? O vinagre, cá está. Pronto. Ok. Agora mexe-se muito bem. Não diz muito bem no livro, é que falo mal. Cá está. E agora dividir a massa igualmente pelas forminhas e levar ao forno. Certo. Olha. Olha que bem. Ah! Estou bem feito. Não está extraordinário? Está extraordinário. Olha para isto. Olha para isto. Olha que beleza. Olha que magnífico. Aí está. E agora vou levá-las ao forno. E agora vai levá-las ao forno. Bom, e agora como é óbvio, o tempo culinário em televisão é algo de radicalmente diferente. Vamos aguardar até ouvirmos a campainha. Cá está, do forno. E eu agora vou tirar. E cá está. Magnífico. Magnífico.